Estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Tavares Leito da Silva. Hoje, Tavares, é um dia importante para o sindicato. Mudança de nome, acesso ao crédito, renegociação do crédito, melhor dizendo, acesso a benefícios para os trabalhadores rurais. Enfim, gostaríamos que você falasse um pouco sobre esse dia de hoje. É um prazer, Delbrando, estar falando do IGS. Já dizer da satisfação de coordenar uma instituição como o sindicato, porque ele traz vários benefícios para a população do município de Aguas Bela. Como você me falou, a gente tem várias ações, uma delas foi justamente quando o Banco do Nordeste vem para o município renegociar a dívida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós temos uma grande parceria com a FETAP, com o Peridorial, que esteve aqui presente, fortalecendo o movimento sindical, quando na luta da FETAP, dos movimentos sindical, conseguimos ampliar a mudança, inclusive do nome do sindicato, onde hoje o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai ser chamado de Trabalhadores de Agricultores e Agricultoras Familiares de Aguas Bela, ampliando mais para, com certeza, chegar até mais em outras pessoas, que não são só apenas trabalhadores, mas que também são trabalhadores de agricultores familiares. Como eu falei anteriormente, da parceria do sindicato TEN e o município do estado, a exemplo da FETAP, da Copanema, da Prefeitura Municipal, da Contag da CUT, O sindicato desenvolveu algumas atividades e hoje foi um dia de atividade onde, com o novo método do INSS, a gente entregou mais de 40 cartas concedidas aos agricultores e agricultoras aposentadas de salário de maternidade, onde cerca de 32 aposentados receberam a sua carta concedida, que a partir de hoje garantirão o seu aposento recebendo o salário mínimo. Isso vai trazer, com certeza, para o município uma economia e essa economia, com certeza, vai ajudar as pessoas de todo o município. É o exemplo do comércio que quem recebe aqui no município vai gastar e vai investir no próprio município. Tavares, teve a renegociação, nós gostaríamos de saber de quanto foi, quantos agricultores foram beneficiados com essa renegociação, tendo em vista que o Banco do Nordeste é um dos grandes parceiros do sindicato. Com certeza, Edelbrano. Essa renegociação aconteceu, eu falei agora há pouco da questão da parceria, onde o prefeito Luiz Aroudo, ele acredita no trabalhador e na trabalhadora, ele mandou um projeto para a Câmara de Vereadores, onde os vereadores, eu quero agradecer a todos os vereadores que aprovaram esse projeto, que com certeza vai trazer melhoria para a população do município, trazendo também, deixando o nosso município ficar em nada e preto junto ao banco. E foi pago o crédito de mais de 300 pessoas neste município, que estava em nada e preto junto ao banco, dando direito à qualidade também de trazer essas pessoas, fazendo novos para o NAF. Tavares, gostaríamos de deixar o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Algo que você queira colocar, sinta-se à vontade. Gente, tudo isso, tudo o que acontece nesse sindicato, a participação do sindicato, tem várias parcerias, como já falei aqui. Mas eu queria destacar também uma grande parceria que nós temos, que é com os nossos delegados, delegada de base. São 24 delegados, delegados de base. Nós temos a parceria do vereador Itaum, da Copa Nema. E esse delegado faz com que todas essas ações cheguem às pessoas. São os sindicatos presentes na base. Mas também temos a grande união e também os diretores, os demais diretores, como a companheira Rosa, Viviane, Genicel e Vani, que junto comigo faz a diretora sindical.